O inverno chegou com temperaturas muito baixas. Todo mundo sofre. Eu, você e os nossos pets. Mas não é porque faz frio que vamos descuidar da higiene dos nossos bichinhos de estimação, não é mesmo? Hoje o Mundo Pet veio a uma loja de banho e tosa para saber como são os cuidados com os peludos no inverno. Atualmente, estes serviços fazem pacotes que cabem no bolso do cliente, para sempre deixar seu pet limpinho e cheiroso. A rapidez do trabalho é recomendável principalmente para idosos, animais que não gostam de ser manuseados e cães com alergia de pele, já que os aparelhos utilizados deixam os animais bem sequinhos ao final. De acordo com a especialista em banho e tosa, Márcia Santos, os estressadinhos também não resistem aos cuidados. Se ela está aqui nervosa, eu pego no colo, vou conversando, pego a unha para cortar, vou conversando. E a energia que a gente passa para eles que fazem o diferencial, eles se sentem tranquilos. Por isso que eu trabalho sempre com horário marcado. O cachorrinho chega, vai direto para a mesa fazer o que tem que fazer, quando for só banho vai direto para a banheira, fica pronto, a gente dá um horário mais ou menos para o dono e aí o dono vem buscando aquele horário. Mesmo no frio, animais de pelo longo precisam fazer tosa higiênica de 15 em 15 dias para não acumular xixi ou cocô nos pelos, o que pode provocar micose, dermatite ou outros problemas. Esse tipo de tosa geralmente é realizado nas almofadinhas, no bumbum, na barriguinha e nas orelhas, já que pelos longos na região podem favorecer o surgimento de otites. Os tutores sempre são consultados sobre possíveis alergias antes da escolha dos produtos a serem utilizados. Com todas as dicas anotadas, é hora de partir para a limpeza em um ambiente climatizado. Buddy chegou e foi direto para a banheira. Após aquele banho gostoso com água aquecida e pressurizada, foi para o soprador e secador, sempre aproveitando para escovar e desembarassar os pelinhos. Muitos serviços de banho e tosa agora contam com as máquinas de secagem anti-estresse, que reduzem ainda mais o tempo que o animal fica longe do tutor. Elas são recomendadas para animais de todos os tamanhos, raça, vira-latas e de pelo curto. Animais de pelo longo podem ir para a máquina, naqueles casos que há incômodo ao secar o focinho. Os cachorros ficam muito melhores aqui do que na mesa. O barulho é muito menor e o vento é mais agradável. Ele seca mais rápido porque o vento circula em todo o animalzinho e eles acabam dormindo. Gato odeia ser manuseado. Secar barriga, eles odeiam. E quando você dá o banho no gato e eles ficam muito nervosos para secar, a gente coloca aqui e eles ficam tranquilos. O cachorro idoso, que tem problema de articulação, que sente dor, que não aguenta ficar muito tempo em pé, a máquina também é o ideal para eles. Então a máquina é um diferencial muito grande para o bem-estar do animal, que é o que a gente prioriza aqui sempre, é o bem-estar. E olha o Bud aí aproveitando o ventinho primaveril da máquina para terminar de secar o focinho. Após a hidratação, finalização e um penteado masculino, Bud ficou a cara de uma estrela de Hollywood. Bud!